Oi, Aline. Tudo bom e você? Tudo bem também. Bem-vindo. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você. Essa é uma live do projeto Inovar é um parto, Vivi. Deixa eu te explicar e já vou contando aqui para as pessoas que estão entrando. A ideia é a gente conversar com mulheres empreendedoras e tentar entender quais são as soluções que elas estão encontrando nesse momento de crise que ninguém previa. Então é força, inspiração, informação, tudo relacionado ao empreendedorismo feminino a partir de três pilares. A gente conversa com fundadoras de startups que usam a tecnologia como base dos seus negócios. A gente conversa com empreendedoras que usam a tecnologia para impulsionar os seus resultados. E a gente conversa com influenciadoras digitais que transformaram suas vidas em negócios. Hoje, então, vou apresentar para vocês a Vivi Duarte, que é fundadora do Plano Feminino. Já tem dez anos o plano? Dez anos. Começou em 2010. Passa rápido. Mas bastante estrada aí. Começou no dia 8 de março de 2010, que eu saí, tinha uma carreira corporativa, saí para empreender. Pois é. E aí, você hoje é uma ponte entre meninas da periferia e mulheres da periferia com grandes empresas que tenham vagas em seus negócios para essas mulheres entrarem assim como você fez anos atrás? Isso, Paty. O Plano Feminino é uma consultoria com foco em raça, gênero e diversidade para a marca. Então, a gente ajuda a marca a ressignificar estereótipo. Então, como conversar melhor com a mulher, como trazer mais diversidade para a propaganda, né? E aí, o Plano Feminino começou em 2010 com esse intuito. E em 2016, eu senti a necessidade de ter mais propósito no meu trabalho. Então, o quanto que eu poderia usar os privilégios que eu já tinha na mão, como você falou, sou uma mulher que veio hackeando o sistema, nasci na periferia de São Paulo, né? Então, depois, como empreendedora já há seis anos e atendendo grandes marcas, eu comecei a pensar em como eu poderia usar esses privilégios e fazer mais. Então, aí nasceu o Plano de Menina, que é um instituto. E aí, o Plano de Menina tem essa conexão, né? A gente tem jornadas de oito meses que as meninas passam e aí tem curso de diversos temas. E depois disso, a gente começa a conectar essas meninas a grandes empresas que são clientes nossos, o Plano Feminino, ou parceiros. Então, tem meninas trabalhando na Unilever, na Amaro, na Pepsi, com várias empresas que a gente atende, que são parceiros, né? E é isso, né? A gente fazer uma ponte para elas chegarem mais rápido. Porque ser uma menina periférica, principalmente negra, né? No Brasil, é muito destáculo para você conseguir uma oportunidade, uma vaga de emprego. E para você se posicionar bem diante dessa oportunidade, né? De repente, saber se posicionar numa entrevista de emprego, saber o que dizer, né? Eu quero falar mais sobre os cursos que você dá aí e quais são essas dicas, mas eu queria, para a gente começar, falar desse momento que a gente está vivendo. Então, como é que está a sua quarentena? Como é que está a configuração aí? Sei que você já é a avó e tudo. Você está com a gatinha por aí, junto? A Luísa veio ficar aqui, ela está aqui. E aí, meu marido desceu com ela agora, um pouquinho para brincar ali embaixo. Depois dá uma voltinha aqui embaixo, bem no pátio mesmo do prédio. Porque ela fica muito elétrica, então, assim, você brincar, quer, né? E mesmo que o apartamento tenha um pouquinho de espaço para ela, a criança se sente muito assim, né? Ela é muito livre, corre muito. Todo dia. Eu sou a avó, ela tem dois anos e meio. Meu filho está no outro, no escritório, fazendo um palco também, porque ele trabalha, já tem três anos. E a gente está dividido, está cada um num cômodo, fazendo todo mundo, né? A quarentena e trabalhando de casa. Uma quarentena de quantas pessoas? Três pessoas. Eu, meu filho, meu marido e a Luísa, né? Minha netinha. É, quatro pessoas. Você sai? Você está saindo para alguma coisa? Hoje de manhã eu saí para ir no mercado e achei até que tinha mais movimento do que eu esperava. É. É, eu achei que... Eu não sou muito. Mas, principalmente, o curioso era que dois termos de pessoas que eu cruzei eram idosos. Será que foi isso? Contar e eu já caí. Caiu? Não. Voltou? Voltou. Voltou. Vamos lá. Talvez é porque não tem com quem contar e aí precisa ir até o supermercado, né? Eu tenho visto que isso aconteceu mesmo, né? Até teve aquele aplicativo, né? Eu saí bem cedinho. Eu saí bem cedinho. Talvez seja por isso. E aí é o horário que eles acabam dando uma volta. Até mesmo para pegar um sol, né? Porque manter o equilíbrio emocional sem olhar a rua. A gente fica muito dividido, mas tem que ficar em casa, né? Mas é difícil mesmo. Como é que você está? Minha mãe, meu pai também, está maluca. Minha mãe faz muita coisa no dia a dia e dentro de casa, ela está no apartamento dela. Ela está, assim, se sentindo muito presa. Porque faz yoga, faz natação. A bichinha corre o dia inteiro para cima e para baixo. Agora, trancadinha, dá uma pena. Mas a gente tem que ficar, tem que ter essa consciência. Porque, né? Além do mais, ela que tem 70 anos já é grupo de risco, né? Então, não pode arriscar mesmo, né? Tem que ficar em casa. Vivi, eu sei que você está postando várias coisas relacionadas ao plano feminino mesmo. Para as pessoas usarem esse tempo da quarentena para fazer planos. Quais são as orientações que você está dando nesse momento? Então, a gente começou a receber muitas mensagens no plano feminino de empreendedoras, principalmente, que começaram a entrar numa... Ah, é no desespero, né? Porque empreender é você não saber o que vai acontecer. Então, assim, já é um desafio muito grande empreender no Brasil. E quando você tem o seu negócio, seu microempreendimento e acontece uma cena como essa, né? Um cenário como esse de pandemia, dá um desespero. Então, muitas mulheres desesperadas tentando se agarrar em alguma coisa ou com depressão já, com gatilhos. Então, eu estou trazendo muito... A gente está usando a quarentena de planos, né? 40 de planos, essa hashtag. E eu estou trazendo muito conteúdo para falar de autocuidado, de tudo bem se você estiver se sentindo mal. Porque, realmente, eu também, na primeira semana eu desmontei. Porque a gente tinha muito projeto. Então, março é o mês que mais bomba para a gente como negócio, como instituto. Porque aí várias marcas querem ajudar, empresas, né? Porque parece que é só março que se fala com mulher, né? Então, para a gente, o março começou e terminou. Muito rápido, né? Muito rápido. Então, a gente também... Eu dei uma desmontada na primeira semana, mas depois eu comecei a olhar... A gente precisa tirar o olho do caos e olhar para o que é possível fazer com o que a gente tem na mão. Acho que um capital muito importante nessas horas é a nossa rede de apoio, e a rede de contato. Então, é mais do que você tem dinheiro. É você ter uma rede de apoio, né? Então, por exemplo, eu tenho grandes amigas influenciadoras como você, como a Isa Camargo, como mulheres incríveis que têm uma audiência grande. Então, eu estou usando também das lives para convidá-las para fazer live, para poder colocar em ascensão esse assunto. E também trazer mais audiência. Aproveitar esse período para trazer mais audiência para dentro do plano feminino. Estou reestruturando para algumas marcas. Como que a gente pode fazer, ao invés de fazer um lançamento presencial que não dá mais para fazer evento, como a gente pode fazer algo no digital que a gente possa levar também uma mensagem mais propositiva para as pessoas, para as mulheres, né? Então, a gente tirar um pouco esse olho do caos. Parar um pouco de assistir muitas informações. Então, a gente já sabe quem está em casa, quem puder. Quem não puder, infelizmente, né? Que tem esses trabalhos mais de risco. Tem que sair, vai para servir a sociedade. Mas o que você já sabe, para a sua segurança, está ótimo. Não fica focada muito no caos, porque isso paralisa a gente, né? Então, acho que... E abate, né? Deixa a gente mais abatida mesmo emocionalmente, né? Porque as informações são difíceis. E, de fato, você teve cancelamento de projeto? Muitos, muitos, Pathy, de palestras. Então, umas 10 palestras canceladas. Quatro lançamentos de produtos também, protelados para o próximo semestre. Lançamento de filme, que a gente estava fazendo um evento gigantesco aqui da Globo Filmes também. Tem muita coisa que ficou para o próximo semestre. E a gente ainda não tem certeza, porque não faturou. Então, a gente não tem certeza se vai acontecer ou não. E do lado do... As marcas estão redefinindo as estratégias também, né? Então, não se sabe. Hoje eu estava lendo uma pesquisa do YouPix, falando sobre esse universo dos influenciadores, dos creators. E grande parte teve projetos cancelados realmente. E as empresas, muitas ainda consideram os influenciadores como a figura para elas se comunicarem, comunicarem o que elas estão fazendo em relação a tudo isso. Mas outras estão direcionando o investimento que já estava dedicado a esses influenciadores para a propaganda, para a Google Ads, para colocar as palavras de evidência, né? Para vender, né? Exatamente. Embora as pessoas não estejam querendo comprar exatamente, né? Quando você recebe... Eu agora há pouco estava aqui me preparando e recebi alguns WhatsApps, dois WhatsApps na sequência de lojas, chamando... Puxa, olha, 70% de desconto, aproveite. Mas... Né? E é... Ok. Isso. É muito difícil. A vontade que você tem é de responder. Puxa, agora não é o momento disso. Mas também a gente sabe, por outro lado, que as pessoas estão tentando se defender, né? É, acho que o mínimo tem que ser feito, assim, o básico para continuar vendendo, até para não ter muita demissão. Então, senão as pessoas vão parar de consumir e a gente vai ter muita gente, muito mais pessoas desempregadas. Então, as empresas precisam continuar vendendo, pelo menos do mínimo. Mas o que eu falo muito para as empresas que a gente atende, porque a gente atende aquele pilar do propósito, né? Do negócio. É que essa é a hora da marca mostrar se ela tem realmente, né? Uma fala propositiva de impacto social ou se ela só estava navegando, que é aquele Femme Wash, que é o Social Wash, né? E você aproveitar de uma causa e depois, na hora que o seu consumidor precisa de uma mensagem, precisa de uma ativação propositiva, você está ali vendendo produto com 50%, né? Então, a gente está ressignificando muitas campanhas, as marcas têm aderido, a gente tem muitos clientes fixos, mas a maioria dos clientes novos que estavam entrando mais para lançamento, ações pontuais de Dia da Mulher, foi embora. Foi embora. A forma não levou tudo. O último evento que eu tive relacionado a empreendedorismo feminino foi no dia 9 de março. E foi o último dia de evento possível. Depois, no dia seguinte, fecharam as portas. Aí, pronto. Só que o Dia da Mulher foi dia 8, né? Então, era o mês inteiro ainda para reverberar essa discussão, essa reflexão em relação ao espaço da mulher no empreendedorismo. Eu trato muito da mulher com a tecnologia no empreendedorismo, né? Então, de fato, foi algo que, no fim, a gente está trazendo essa discussão aqui para o Instagram, para poder ver a maneira como as mulheres estão pivotando os seus negócios para tentar sobreviver realmente, né? Você mudou o seu modelo de negócio com as meninas que são que são suas clientes não pagam nada. Quem paga são as empresas. Como é que funciona? E você teve que revisitar o seu modelo de negócio? No plano feminino, a gente... A consultoria do plano feminino, a gente tem hoje cinco pessoas que trabalham, que são redatoras, publicitárias, né? E trabalham com marca e marketing e comunicação. E no Instituto Plano de Menina, a gente tem uma psicóloga, uma assistente social e uma agente de projetos que trabalha para fazer os projetos acontecerem. Mas a gente trabalha com mais de dez estados, a gente trabalha com duas mil meninas de periferia, fazendo as jornadas. A gente tem 300 voluntárias. Então, as jornadas são presentais, que a gente precisou cancelar. E a gente está usando a plataforma digital, que é o planodemenina.com.br, que lá a gente está subindo os vídeos de mentoria. E também, a gente está ali, o Plano de Menina Oficial, onde a gente leva as jornadas online. Só que também existem as meninas periféricas que não têm acesso à internet. Então, essas a gente está tentando conversar com elas, como a gente pode ser essa rede de apoio. A gente já enviou cesta básica, vamos enviar mais agora, porque muitos dos familiares dessas meninas do Instituto eram trabalhadores informais. Então, acabou o movimento na rua, acabou o negócio desse empreendedor, que muitas pessoas falam que é da cirvirologia, que a Adriana Barbosa gosta de falar essa palavra. É o cara que vende... Cirvirologia é ótimo. Vende o almoço para a janta. Então, essas pessoas estão totalmente desassistidas. Tem muitas ações acontecendo voluntárias no mundo privado, porque realmente a gente ainda não tem uma ação efetiva do governo para alimentar essas pessoas que ficaram ao léu. Então, a gente tem feito isso como um instituto e essa rede de apoio. Tinham muitas meninas que estavam para ser contratadas das companhias e aí precisou paralisar a contratação. Então, também gerou essa ansiedade. E a gente colocou uma psicóloga, que é a Patrícia, que está com a gente, é psicóloga do plano de menina para assistir essas meninas no WhatsApp como elas precisarem. Então, era um momento muito de tensão, assim, ficando nesses dois lados, de negócio e no instituto também, porque com o instituto a gente está lá na periferia, está nesse lugar que não tem álcool em gel, não tem sabonete, não tem comida. Então, acho que nessa hora que a gente vê que não existe meritocracia, né? Porque como a gente vai falar de meritocracia, se, por exemplo, meu filho de 20 anos está ali no escritório fazendo conto com Nova York, com não sei o quê, porque trabalha numa multinacional, tem não sei quantos idiomas. Eu tenho meninos no nosso projeto lá no Capão Redondo que tem 20 anos e acabou de sair de uma vida de crime, não teve oportunidades, a família desestruturada, as escolas não têm professores. Então, assim, é tanto problema que a gente, como que a gente consegue falar que esse menino de 20 do Capão Redondo poderia ser o meu filho, por exemplo. As mesmas oportunidades vão ser para ele e eles podem competir de igual para igual para o mesmo pai. Não dá, né? Por quê? Porque o neto não se decidiu em escolas particulares, teve uma série de privilégios que as pessoas da periferia não têm, como eu não tive. Então, eu só... E aí, esses são os assuntos que você empodera as meninas para elas conseguirem chegar numa reunião numa entrevista de emprego e se posicionarem bem, né? Quais são... O que você precisa fortalecer? Eu sei que desde a autoestima, né? Você precisa... Tem curso de autocuidado, autoestima para elas chegarem mais fortes diante do cenário. Às vezes, só de chegar na empresa você já fica, assim, constrangida, né? Constrangida. Tem, Pathy, tem um curso de autoestima que é o Close Certo, que é uma jornada sobre autoestima, auto-pertencimento. Então, a gente fala de código, de signo, significado, identidade, expressão corporal. Então, a gente trabalha muito psicodrama também, muitas técnicas para elas realmente... A autoestima é um pilar muito importante para essa menina conseguir absorver o conteúdo que a gente vai passar. Até para interagir com a voluntária, com a mentora, né? Então, a primeira jornada é de autoestima. E aí, depois, são os cursos de liderança, como se comportar em entrevista de trabalho, técnicas depois também, como trabalhar com pacotes office, tem cursos também de programação. Então, aí também tem os head skills que a gente fala. Mas a própria emocional é muito importante, porque como são lugares que na maioria das vezes você não encontra diversidade, quando você chega é muito mais difícil você conseguir ficar. Então, tanto pela cultura da empresa que não sabe absorver a diversidade, quanto pela menina que está se vendo um bicho estranho dentro de um lugar que parece que estava tudo ali montado para que não esteja o lugar dela, sabe? Aconteceu muito isso comigo. Eu fazia muitas entrevistas em multinacionais e quando eu falava onde eu morava, por exemplo, a profissional de RH dava um curto para trás. Menina, que hora que você vai acordar para eu chegar aqui? E eu falava, não, não, eu acordo três horas amanhã. não, muito longe. Eu virava o assunto da triagem, né? E aí, quem estava com a triagem da Global? Ah, uma menina que a mãe já tinha sido executiva da companhia e tinha acabado de votar de Nova York, outra que tinha feito um mochilão pela Europa. Então, assim, eu sempre saía com aquela sensação de frustração, de incapacidade, né? Eu fiquei me seguindo por muito, eu acho que tem muito fator de sorte, muito investimento da minha mãe também, como uma mulher que é minha mentora para hoje, né? Mas muitas meninas não conseguem, vão ficando para trás por tudo isso, né? Então, a autoestima para você chegar, como eu chegava, né? Uma vez que eu ia usada dos outros, totalmente um dress code, nada a ver com quem estava ali, mas, assim, cheia de mim mesma, com coragem de falar o que eu queria, era muito estudada, me ganhava sempre bolsas de estudos em colégios particulares, então eu sabia aonde eu ia chegar. Essa autoestima que me fez saquear o sistema, porque se fosse por código, por... Não, nem busso eu não sabia o que era. Eu lembro de uma vez que uma menina falou, você não tira o busso? Sei lá, uns 17 anos. Jura! Aí eu falei, que isso é isso? Aí ela falou, busso, bigode, você tem bigode. Ai, mentira! Não tem internet, não tem internet, eu não tenho 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 internet, eu compro uma revistinha, assim, muito assim, daí eu disse, gente, meu Deus do céu, busso, eu com bigode, depois que eu descobri que era aquilo, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso fazer isso, eu não quero mais. Então, são coisas, gente, que parece besteira, mas faz toda a diferença, sabe? Para a gente poder ocupar. e, por favor, e, de fato, florescer. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa que eu queria, a sua percepção aí, os números de violência doméstica estão crescendo, já há registros de 50% a mais de casos de violência doméstica no Rio de Janeiro, por exemplo, até tem estados como Santa Catarina que registraram redução desse índice, mas que as autoridades acham, inclusive, que é porque as mulheres estão dentro de casa com os seus maridos e algozes, em alguns casos, e aí não saem para fazer a denúncia, até porque não tem alternativa. Você percebe essa tensão, nesse momento, das pessoas estarem dentro de casa, estarem tentando manter esse equilíbrio emocional e, muitas vezes, isso chegar a esse tipo de resultado que ninguém quer ver na sociedade? Com certeza, né? A gente tem os números que aumentaram demais em várias capitais. A Arielle Sagrilo, que é uma psicóloga que trabalha com a gente, ela fez uma pesquisa e identificou que as ligações que têm sido feitas nesse período de quarentena para o 180, são feitas na madrugada, então, provavelmente, quando esse homem está dormindo. Então, ao desespero, né? A gente sabe que isso acontece, isso tem acontecido, não tem classe social, a violência acontece em todas as classes sociais, óbvio que na periferia acontece muito mais feminicídio, né? Mas a violência corporal mesmo acontece com atrizes, a gente vê isso acontecer. Então, algo que a gente tem falado muito é não se cale, não aceite, denuncie. Se você está ouvindo, está dentro de um condomínio, está ouvindo uma gritaria no seu prédio, não espera o silêncio, sabe? Liga para a polícia, liga no 180, liga no 190, tenta de alguma forma fazer isso lá. Óbvio que é muito perigoso a gente entrar e dar de frente com o conflito com esse agressor, mas tentar de alguma forma proteger essa vítima. Eu estou vendo muita coisa rolando, eu vi um cartaz que colaram no elevador escrito de isolamento, né? O isolamento não é oportunidade para você que é um agressor. Então, assim, estamos de olho em você. Deixando a dica para o agressor que provavelmente mora ali naquele prédio, né? Então, assim, olha, se você vai aproveitar isso agora para bater na sua mulher, a gente está de olho e a gente vai chamar polícia. Então, acho que, como sociedade, a gente precisa ter essa empatia, né? É. Por outro lado, o que a gente vê também, até com base em alguns dados históricos de outras crises que a gente viveu no mundo, então, 2008, por exemplo, lá nos Estados Unidos e na Europa, muitas mulheres conseguiram segurar as pontas da família por conta de terem seu empreendimento, de terem um hobby, conseguirem transformar aquilo. Então, você olhando essa realidade mais dura da periferia, o que você acha que é o papel da mulher nessa família, né? Porque a gente vê benefícios do governo aí em relação aos informais, quando a mulher é chefe de família, esse benefício é dobrado, né? Porque ela tem uma função muito maior do que simplesmente manter o negócio, mas a função dela é manter o bem-estar da família como um todo, né? Seja dos filhos como até da geração anterior, dos pais dela. Então, como é que você vê o papel da mulher empreendedora e dos empreendimentos femininos nessa crise toda? A mulher empreendedora da classe C&D, que é essa mulher da sacoleira, boleira, que está, né, com o seu micro negócio, vendendo brigadeiro, fazendo o orçamento da família, ela é hoje a rimo da família mesmo, né? A gente tem alguns estudos do Senai, do Sebrae, que mostram isso. Então, assim, as mulheres, elas estão entrando em cursos técnicos para aprender mais como ser uma doceira e escalar mais o seu negócio, mas muito com sobrevivência e são as mulheres que cuidam da casa, pagam as contas e esse empoderamento faz com que esse homem muitas vezes pare de trabalhar e fique vivendo as custas da mulher. Então, está acontecendo muito isso na periferia. A gente está fazendo um trabalho muito grande de conscientização dessa mulher para relacionamento tóxico, para independência financeira e não se tornar mãe de marmanjo, né, porque é isso que acontece. mas o papel da mulher periférica hoje é o papel de sustentar realmente a família, porque nesse momento ela que é o vivo, ela que está ali forte, 40% hoje das empreendedoras no Brasil são chefes de família, então é um número muito alto, né, são elas que bancam a casa. Então, realmente, o dinheiro que ela, o interessante é que... para lidar com tudo isso, que não é fácil. acho que essa vizinhança, essa rede de apoio é muito importante sempre, né? E o interessante é o poder que tem, o alcance que tem esse empreendimento feminino, né, porque não é um lucro em si fechado para o negócio, mas é pensando no bem-estar muitas vezes dos próprios funcionários para começar, né, então, quem são as pessoas que estão trabalhando para essa mulher e ela se preocupa com a qualidade de vida deles e qualquer aumento no rendimento de um negócio liderado por mulher gera benefícios na educação dos filhos, na qualidade dessa educação, na qualidade da nutrição familiar. Então, é interessante o quanto tem poder, né, essa possibilidade de independência financeira ou de empreendimento liderado por mulher. E a gente muda toda a nossa vida, né? A gente muda todo o entorno mesmo, como você falou. Então, realmente, a mulher empreendedora ela consegue fazer florescer mais, a gente tem conseguido deixar os negócios até em pé, né, por mais tempo que os homens no mercado, por mais que a gente tenha menos investimento hoje, né, ver as startups com mulheres incríveis, com aplicativos incríveis, não conseguindo investimentos e homem, branco, classe média, bem relacionado, abre qualquer startup e em seis meses consegue milhões de investimentos, um ano depois está fechado, está quebrado. E as outras mulheres com os aplicativos na unha, fazendo crowdfunding, fazendo uma série de movimentações que estão ali no jogo fazendo acontecer. Então, por mais que a gente tenha toda essa opressão ainda machista no mercado, a gente como mulher de negócio, mulher empreendedora, a gente não tem só responsabilidade em escalar, em dinheiro, em receita. A gente tem responsabilidade com o próximo, com o não-se-entorno, com a sociedade. Então, e é isso, né? A gente teve em Davos todo o fórum que aconteceu falando sobre sobrevivência humana, como a gente vai fazer. A gente está vendo coronavírus aí, todo mundo para dentro e os animais, eles têm uma imunidade, nós não, como o ser humano. A gente está realmente precisando repensar nossas relações nos negócios e eu vejo muito nós, mulheres, com esse sentimento, essa intuição de promover negócio, mas de praticar a vida da sociedade como um todo, não só nós. Eu acho muito poderoso, né, Pátia? E você acha que é esse momento de pausa? Eu até estava conversando com uma amiga outro dia e falei poxa, não é que o mundo está em pausa, na verdade ele está em fast forward, ele está correndo rápido, porque enquanto as pessoas pararam, começaram a tomar decisões mais rápidas até para conseguir se defender dessa crise que está vindo por aí. Então, às vezes, decisões de negócio que levariam anos para acontecer estão sendo tomadas agora, ou sociedades que não faziam sentido, que levariam anos para se desfazer estão se desfazendo agora, casamentos estão se desfazendo, né? Porque na China os casamentos aumentou incrivelmente o índice de divórcio, porque nesse momento em que as pessoas param para olhar para elas e a correria do relógio está um pouquinho mais tranquila, não por bons motivos, por uma questão realmente de proteção e as pessoas estão sendo obrigadas a fazer essa reflexão e parar um pouquinho, parece que o mundo está andando mais rápido e as pessoas estão encontrando um caminho para os seus negócios de uma maneira mais clara. Quer dizer, talvez não até agora, faz muito pouco tempo, mas eu acho que isso pode acontecer. Como é que você espera, o que você espera de bom que possa acontecer a partir desse momento do coronavírus, que é uma grande crise, mas o que você, qual a sua expectativa? Você tem esse olhar otimista ou você acha que depois vai ser o caos geral e a quebradeira mundial? Não, eu tenho um olhar otimista sempre, muito propositivo, eu sei que trabalhando com a realidade a gente sabe que vão ter números caóticos de desemprego, de uma série de depressão, divórcios, então assim, vai acontecer inevitável uma pandemia e a gente vai ser realista. Mas por outro lado, se a gente conseguir usar os nossos privilégios a favor de uma mudança que é urgente, que é exatamente o que a gente estava falando aqui, como a gente pode fazer a diferença não só na nossa vida, mas no do outro também, no mundo dos negócios, na nossa vida pessoal, então eu vejo muito essa urgência da gente começar a realmente rever os nossos planos, o quanto que a gente tem investido às vezes em uma relação que não é uma relação que está te fazendo bem então na vida pessoal, eu vejo esses números de divórcio com um olhar aplaudindo muito essas mulheres e as pessoas que decidiram se separar e é isso, às vezes a gente incomoda em questões que a gente poderia ter resolvido já e aí quando você vê que está acontecendo uma pandemia, você pensa só que o que você vai fazer na primeira sextou da semana que não tem mais pandemia, vai continuar com o relacionamento que te faz chorar, você vai sair com as suas amigas e vai se divertir, então como pessoa também equilibrar questões de relacionamento tóxico, de escolhas que a gente faz para a nossa vida e como negócio a gente procurar mais trabalhar em rede, o que eu vi que fez muita diferença para mim de não quebrar, de sempre permanecer no jogo nesses 10 anos, esse período agora de pandemia foi ter uma rede forte, tanto de parceiros, clientes, fornecedores, amigas, eu pude contar com todos eles, então no momento que eu percebi que, pera lá, parece que o negócio não está bom mesmo e vai piorar, eu pude contar com o fornecedor para negociar pagamento, eu pude contar com clientes para antecipar pagamentos e contratos que a gente faria e renovaria nos próximos meses, então tudo isso é essa rede de confiança que a gente tem que ir construindo não na hora do caos, mas quando está tudo bem, então é como você enxerga o outro e se relaciona com o outro, porque é isso que vai te fazendo ter uma rede forte, então, prestar atenção nisso, é muito mais sobre essas relações que a gente tem, o nosso comportamento individual no coletivo para depois a gente conseguir construir algo maior e melhor, depois dessa pandemia, né? Exatamente, para a gente não chegar no pandemônio, né? Porque a pandemia acabe, super obrigada pelo papo, muito obrigada, a ideia é a gente trocar um pouquinho de sensações em relação ao que a gente está vivendo, trazer esse seu olhar em relação ao que é mais importante a gente olhar agora, tudo bem, não está feliz da vida, está sentindo aí os efeitos desse momento que a gente está vivendo, quem está assistindo a gente, se puder, manda sugestão também de outros nomes para a gente conversar aqui, para a gente trazer essa troca e aprendizado para as próximas semanas, toda terça e quinta tem live do Inovar é um Parto, obrigada, Vivi, e a gente vai se juntar, Um beijo e conta comigo, tá? Vamos junto. Obrigada, você também, um grande beijo, tchau, tchau. Até mais. E aí